Vamos continuar aí agora, fazendo a missão aí GTA Vice City, a pedido dos inscritos né, vamos juntos, vamos ver se a gente vai levar até o final desse jogo né, vamos lá, o cara vai chegar aqui, nosso contato, fazendeiro né, fazendeiro não, um empresário né. Meu pai dizia que nunca olhasse um gato de gato na boca, e por que ele nunca fez, você gostaria de um descanso do antigo Kentucky? Não, não, obrigado. Um pensador limpo, eu gosto disso. Agora, a empresa de propriedade não é sobre a fita de folha e papel, é sobre a ferro e a vontade de acelerar essa ferro. Você com o meu filho? Oh sim. Bom, eu preciso de um bárbaro tenacious para deixar de ferro, e você me parece como o tipo de cara que o persuasão é meu forte. Sim, ele vai dar um cartão, opa caramba, ele deu um cartão para a gente trocar de roupa, pegar a roupa do clube de gato, de golfe né, e tentar eliminar um cara lá né velho, bora rapidão aqui cortando, caraca esse cara, nossa velho, esse cara aqui mano. Parece um golzinho vi, opa. Cara esse pedacinho aqui ta igualzinho do Scarface mano, esse pedacinho do mapa aqui ó. Caraca, mas será? Não, acho que não. Será ou sim. Pessoal fala que esse jogo tem influência do Scarface nesse Levi's City né. Não vou palpitar, só achei parecido. Nossa olha que cara desgraçado velho, jogou na minha frente. Vou humilhar também. Nossa que roupa feia mano. Sou de um coxo. Carro. O carro ta purilícia. Porra. Caramba. Não abriu. Nossa velho. Não abriu. Os policiais saíram. Nossa. Cara não entendi nada agora velho, sinceramente. Não foi e nem voltou. Não abriu. Não abriu. Ainda fui preso. Cortar a cena já sei o que vai fazer. Olha ai, quase que eu fui do pelado mano. O carro que fica aqui muda né mano. A porta mais não breca filhão. Quase bateu. Mano, não me leva a mal. Esse cenário aqui ta muito parecido com o cenário do Scarface. Claro que o Scarface ta muito mais bonito que o Levi's City. Eu não sei se as datas coincidem né. Dos jogos, mas ta muito parecido cara. Scarface não to falando do jogo. To falando o filme. O filme, esse jogo parece ter uma influência ligada ao filme Scarface né cara. Eu não sei. Podem deixar nos comentários ai que eu não pesquisei nada. Só to jogando, só detonando. Não é uma análise assim do jogo em si né. Mas, to achando muito parecido cara. Já sabe que eu bati de sacanagem. Olha, botei o caput de um carro no outro. Eu vou ter que deixar as armas Detector de metal Posso passar Pra frente, mulher Cara, eu queria um carro Não queria uma arma por aqui Escondida, não Que é isso aqui Que é essa Interessante Muito interessante A boneca ele anda um pouquinho Fica cansado Eu gosto quando o personagem tem isso Não Eu não tenho que gostar Tem que jogar Por falar em jogar Já larga o like aí, turminha Vamos lá pegar o Não, vira não Vamos lá pegar o presidente Presidente, vamos pegar o cara lá Quebrar o maluco ali Cara, antes de ir lá Será que eu vou fazer? Eu vou sacanear Eu vou eliminar os carros todos Porque eu sei que ele vai querer escapar Eu sei que ele vai querer escapar pelos carrinhos Então eu vou trollar o jogo Toma seus lixos Toma seus lixos O cara tá fugindo, brother Ah, seu O carro está extremamente Vai morrer Mateus capanga De bosta Que duelo né Caramba, fugir Vai merda Vai merda Vai merda Quero outro carro Caramba, o cara foi pro lado errado Que merda Filhão A câmera é muito ruim Na moral Meu Deus do céu Caramba Caramba Os caras fecham a rua Olha o atalho ali Olha o atalho ali Cuidado Mas já não tem um espécie Somos Que merda Não tem um alluded Que merda Um espécie Outro carro, bosta! Anicho Não tem chance! Vai explodir o lixão Vai explodir o lixão Tchau, chora mais Chora mais, otário Tá lá, galerinha Tá lá, galerinha Missão completa, né Belezinha, até o próximo vídeo Fique na paz e não esqueça de deixar aquele like Tamo junto Falou